Olha o marco, ó! ... 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 E aí 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 É E aí O que é isso? A gente vai ter um trigo aqui, né? Eu vou ter que ter um trigo aqui, né? E aí O que é que eu vou pegar? Eu não vou pegar o que eu vou pegar Eu não vou pegar o que eu vou pegar Ah, tá bom, tá bom. O que é isso? Ok, eu vou fazer isso. Vamos ver o que eu vou fazer. Onde é onde é? Não é? Onde é que eu vou fazer? Vamos lá. 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 Vamos lá.